O Brasil foi considerado o país mais bem sucedido no enfrentamento da crise financeira de 2008. Isso não sou eu que estou dizendo, é The Economist. O Lula foi aplaudido em 2010, quando deixou a presidência, como um cara que enfrentou a crise de 2008 da maneira mais assombrosa possível. Desculpa, seu chatão, mas tem um argumento que o que o Lula fez foi o seguinte. Ele aumentou, expandiu o crédito absurdamente. Então ele fez com que a disponibilidade... Não foi absurdamente, expandiu o crédito, mas absurdamente por quê? O argumento que usa aqui é absurdamente, porque é nocivo, a ponto que você cria um dividamento muito grande da população e depois ele não consegue pagar. O Brasil é dos países que menos utiliza o crédito como alavanca, até porque os bancos são tão concentrados que a taxa de juro aqui para o tomador é um absurdo. Mesmo agora que a taxa de juro do governo está baixa, vai num banco pedir empréstimo para você ver quanto você vai pagar. Mas eu lembro da época do PT, do Lula, que era pessoas conseguindo empréstimo para carro, empréstimo para casa, empréstimo para... Muito mais fácil do que hoje em dia. Compara com qualquer país desenvolvido. E eu vejo essas pessoas hoje e elas estão passando mal financeiramente. Porque elas contraíram muita dívida e hoje não tem dinheiro para pagar. Compara com qualquer país desenvolvido. O que alavanca o capitalismo é crédito. É a produção, na minha visão. Mas e o que alavanca a produção? Novas ideias, investimentos... Ah, e sem crédito? Meu amigo, sem crédito você vai até a esquina no capitalismo. Mas o crédito é o combustível. Antes, para você pôr combustível, você tem que ter uma máquina. A máquina é muito mais importante do que o combustível. Não adianta você pôr crédito em uma máquina que bebe combustível para caralho. O que você vai fazer? Você vai estar colocando crédito em uma máquina furada, que no futuro não vai dar lucro. Mas primeiro, vamos separar. Não é o crédito que move a economia, é o empreendimento. Vamos falar de dois tipos de crédito. Tem o crédito para o consumidor e tem o crédito para o produtor. São duas coisas completamente diferentes. Mas igualmente importantes. Igualmente importantes. Ou seja, se o cara, por exemplo, consegue organizar a vida dele e faz caber a prestação dentro da renda dele, ele toca a vida concreta. É ótimo para a economia, é isso? Mas não é isso que acontece com o brasileiro. Dada a nossa inteligência financeira, que é baixíssima. Cara, você não tinha um problema grave. Você veio a ter problema depois que a crise se instalou. 50% das famílias estão endividadas hoje. Agora, mas não estavam. Não estavam. Eu não estou negando coisas que você está falando. Até porque a gente não precisa concordar em tudo. E a gente também dá pesos específicos diferentes para os problemas que a gente reconhece. Mesmo quando você fala, não, tinha um problema de comunicação, mas qual o peso disso na tragédia que aconteceu? O que eu acho, e isso não sou eu que estou dizendo, até o presidente do PSDB veio a público em 2018 reconhecer. Nós erramos, o PSDB falando, nós erramos... E para mim é uma merda também, mas tudo bem. Não, nós erramos de fazer o impeachment, nós erramos de entrar no governo Temer, nós erramos de contestar o resultado eleitoral. Eles disseram isso. Ou seja, cara, a pior coisa para a democracia é que você fala, a democracia tem um milhão de problemas. Tem, mas de novo, vai fazer o quê? Vai fazer uma ditadura? Não, não. Então não está em pauta isso, certo? Por mais que o Bolsonaro queira dar golpe, o caramba, eu não acho que o brasileiro vai aceitar as provocações dele. Também não acho. Está certo? Nós vamos lutar pela liberdade. Pô, liberdade é um negócio muito importante, cara. O fato da gente poder estar aqui e você poder falar qualquer coisa, poder falar qualquer coisa, poder falar qualquer coisa, e o cara que está ouvindo poder... Pensar qualquer coisa e falar qualquer coisa. Pensar qualquer coisa. Pô, essa é a graça toda. Mas não é bem verdade isso no Brasil, né? Mas é cada vez mais. Dez anos atrás você não estaria aqui com esse programa, entendeu? Com certeza. Então, ou na ditadura você não estaria aqui falando o que você está falando, você não estaria preso, cara. Com certeza. Estão tentando, você sabia, né? É sério, não estou brincando não. Estou sendo investigado pela Dan Hayek. Pelo quê? Porque eu fumo tabaco orgânico ao vivo. Pois é. Entendeu? Por isso que eu falo, a gente não chegou numa liberdade de expressão que a gente gostaria ainda. Não chegou, mas você já estaria preso em outra... Não, está melhor do que a Arábia Saudita. Com certeza. Está melhor do que a ditadura brasileira. Com certeza. É, de muitos anos atrás, sim. Não é tanto assim. Quanto? Para um país é pouca coisa. Não, eu sei. 85 acabou. Eu sei, eu sei, mas tipo... É pouca coisa. Mas o Brasil comparado ao mundo, né? É que a gente está num mundo globalizado agora. Não, a gente... Nós estamos menos do que nós deveríamos. É, mas não tem como se comparar com a gente passar. Nós não temos inserção hoje. Cara, nós brigamos com todo mundo. Em dois anos, nós conseguimos criar um só...